A CIDADE NO BRASIL 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 Você vai... Você vai... Você vai... Você vai... 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 Faz coisa que eu tenho, mas eu não vou Você prepara comigo hoje Vai fazer coisa que eu perdi E deixou muito mais calmo Eu vou deixar de dar O meu papo Eu vou deixar de dar Eu vou deixar de dar Você vai... Você vai... Você vai... Você vai... Você vai... Eu sou meu Porque eu tô contido em São Marais Dois, ao Adéu, às Sétimares Influenciando a posição Você me valeu Hoje a vida é que são valeu Jogo de Maracatu Jogo de Maracatu Bem-vindinho pra dançar Bem-vindinho pra dançar Bem-vindinho pra dançar Porque o meu cenário é uma beleza E a natureza E o... 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 Essa dor que vem da vida E do som eu quero O levador, o levador Vai dentro da família Que vem, vira A pessoa está sempre sorrindo Eu nunca vi você de cara fechada Reclamar de alguma coisa, jamais Não reclama, ela está sempre de bem com a vida Se ela falar que está cansada Ela só está fazendo comentário Ela não está reclamando que ela está cansada Isso porque eu nunca ouvi ela falando que está cansada É capaz de tirar a roupa do corpo E ficar pelada para o próximo Não é verdade? E eu, assim Tenho que agradecer a ela Porque eu sei que eu fiz parte de uma amizade Que nasceu por causa de mim Silvia Alaí Porque eu sou professora dela de hidroginástica De anos E assim Isso é muito bom Isso é muito importante Essa reunião aqui Todo mundo se divertindo Todo mundo rindo Todo mundo dançando Eu sei que ela está muito feliz Pela netinha que está chegando Isso é uma benção de Deus Que lembrando a vida 70 anos de nossa querida mãe E nós agradecemos Como que você é? 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 A presença de todos vocês Todos vocês são de alguma forma assim Muito queridos E fizeram parte Fazem parte da história da nossa mãe Um agradecimento especial A Nininha Nininha Que assim Três o bolo Os docinhos Os bem casados Que estão unidos Como sempre Bem casados E... 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 E a nossa mãe Um muito obrigado Por tudo Nós três somos muito sortudas E temos que agradecer a Deus E sim Todos os dias Por ter nos dado esse presente Uma mãe tão maravilhosa assim Uma mãe tão bondosa Tão amorosa Né? Que sempre nos colocou Assim em primeiro lugar Mas, moça Eu me disse o seguinte Todas as vezes Que você ficasse Assim do plano E pedimos a Deus Assim Que você tenha muita saúde Para que a gente possa Comemorar muitos momentos Como esse Muitos momentos Como esses especiais E... E é isso Nós chamamos muito Tá? Muito amada também No YouTube O que a gente queria dizer Que... Só complemento Que além de ela ser mãe Ela é a nossa melhor amiga E... É um exemplo Que a gente vai seguir aqui Com a nossa família Aqui desse lado Aqui E... Estou muito feliz De estar tudo aqui Estou muito feliz Feliz da saúde De poder compartilhar Com todos vocês E... Já vamos marcar dados Daqui a 10 anos Né? Aplausos 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 Obrigado.